O primeiro expoente que nós vamos tratar nesse segundo vídeo de Renascimento é Sandro Botticelli. Sandro Botticelli pertence à segunda fase, segunda etapa do Renascimento, o Renascimento Romano do século XV e nessa obra que vocês podem visualizar aqui nesse vídeo, essa obra chama-se O Nascimento da Vênus. E o que tem de fundamental nessa obra? Ela tem dois aspectos que pertencem ao Renascimento, um é o resgate da cultura greco-romana, afinal de contas, a Vênus que aí está nascendo na concha é uma deusa romana, deusa do amor que entre os gregos recebia o nome de Afrodite. Ao mesmo tempo, vocês podem ver que o quadro, as figuras, os personagens do quadro, eles são pintados de uma certa maneira que nos passa a impressão de movimento. Esse é uma das grandes características das artes plásticas no Renascimento. Técnicas apuradas na maneira de pintar, dando-nos a impressão de que o que está sendo retratado na tela está em movimento. Vocês podem perceber esse movimento aí quando vocês veem os anjos, no caso, né, parecendo anjos, assoprando, é como se estivesse ventando sobre a Vênus, a deusa que está nascendo. Agora vamos tratar do homem que é apontado como o maior gênio que a história conheceu, que foi Leonardo da Vinci, que, na realidade, a palavra da Vinci, ela vem exatamente da cidade onde Leonardo nasceu. Leonardo foi genial, ele foi arquiteto, ele foi engenheiro, cientista, artista plástico. Ele exerceu diversos trabalhos em diversas áreas. E vocês estão vendo aí, visualizando, uma tela de Leonardo, que é a Última Ceia. Essa tela, ela é significativa, pois ela nos mostra um outro aspecto da pintura renascentista, que é o desenvolvimento da técnica da perspectiva. A perspectiva é uma técnica de pintura que é feita, realizada, para nos dar a impressão de profundidade. Podem reparar que é como se atrás de Jesus e dos apóstolos tivesse toda uma paisagem por detrás. Nós só podemos ter essa impressão de profundidade, de uma espécie de plano de fundo da pintura, graças a uma trabalhosa técnica, inclusive desenvolvida de maneira matemática pelos artistas, pelos pintores renascentistas. Esse desenho que vocês podem ver aí, que também pertence a Leonardo, é o chamado Homem Vitruviano, que na realidade é um estudo, um dos vários estudos de Leonardo, da anatomia humana. Leonardo da Vinci tem uma série de desenhos retratando os músculos, os ossos, toda a estrutura corporal do ser humano. Nesse desenho, em que há uma preocupação de se estudar as proporções, nós temos um homem inserido numa circunferência. Se vocês fizerem um exercício de medição do centro dessa circunferência, que corresponde ao umbigo desse homem, e fizermos a medição desse umbigo até qualquer ponta dessa circunferência, o resultado será um valor constante, que demonstra uma espécie de proporcionalidade corporal. Leonardo, como um humanista, preocupado em retratar o homem na sua perfeição, na sua arte, se utilizou da ciência para fazer arte e da arte para fazer ciência. E o maior exemplo da arte-ciência de Leonardo são encontrados em seus desenhos de anatomia. Por fim, o quadro mais famoso de Leonardo da Vinci, a Ladioconda, ou, como nós conhecemos popularmente, a Mona Lisa. A Mona Lisa que nos dá a impressão de um ser andrógeno. É difícil nós chegarmos à conclusão, se é um homem ou uma mulher, que está sendo retratado na obra. Mas, nessa obra, há dois aspectos já falados, que são de vital importância nas artes plásticas renascentistas. A utilização da perspectiva, tanto é que há um plano de fundo atrás da Mona Lisa, uma paisagem, como se nós estivéssemos ali, diante daquela pessoa realmente. E, obviamente, a questão do movimento. A Mona Lisa, olhada com certa atenção, parece nos sorrir. Um sorriso meio amarelo, um sorriso meio irônico. E isso é conseguido na pintura através da utilização de uma nova técnica, chamada claro e escuro, ou seja, técnica das sombras, ou seja, deixando parte do rosto da Mona Lisa coberto por sombras e parte com uma espécie de luz, dá-nos a impressão de movimento. E, por fim, nós vamos tratar de Miguel Ângelo Bonarroti, ou Michelangelo. Michelangelo foi um dos grandes expoentes do Renascimento, grande escultor, grande pintor. E estamos vendo aí uma de suas grandes esculturas, La Pietà, onde ele retrata Maria carregando o corpo de Jesus, o corpo moribundo de Jesus, após a sua morte por crucificação. Vale ressaltar como a escultura renascentista, não só em Michelangelo, mas também em outro importante renascentista, como Donatello, que foi um grande escultor, como a escultura ganha vida, movimento. Como que um pesado trabalho em mármore pode retratar praticamente um ser humano vivente. Tamanha a precisão do trabalho dos renascentistas e a sua preocupação com o humanismo em humanizar a arte. Por fim, a grandiosa obra de Michelangelo, pintada no teto da Capela Sistina, que é nada mais nada menos do que o retrato vivo do Evangelho no teto de uma igreja. Michelangelo pintou várias passagens da Bíblia no teto da Capela Sistina, em Roma, fica ali no Complexo do Vaticano. E esse trecho selecionado da pintura é exatamente a criação de Adão. Reparem como eu disse no vídeo anterior, como Adão e Deus são representados como iguais, inclusive se tocam, se encontram, possuem a mesma força, a mesma estrutura muscular. São como dois homens, dois seres iguais em poder e em potencialidades. Isso reforça a lógica renascentista de que os artistas renascentistas não são ateístas, são humanistas. E reforça a lógica de que muitos dos temas tratados na arte renascentista têm a ver com a religiosidade, até porque grande parte do mecenato, que são aqueles homens ricos que vão financiar as obras de arte, eram homens da igreja e o maior mecenas de todos, o próprio Papa Católico. Papa Católico.